Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Lembrem-se, essas são calamidades sobrenaturais que estão bem no início da grande tribulação. No meio da grande tribulação, as calamidades sobrenaturais vão se intensificar muitas vezes mais. Será algo horrível. Por exemplo, vai cair granizo, cada granizo vai pesar 38 quilos, cada pedra de granizo. Não vai sobrar nada. Então aqui, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueira. Como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então isso aí vai abalar todos os céus, os astros, os planetas, tudo. Os asteroides, os cometas. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes. Agora é isso que eu quero mostrar para vocês. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. E todo escravo e todo livre se esconderam onde? Nas cavernas e nos penhascos dos montes. Deus, esta pandemia, para mim, é Deus falando para dois grupos de pessoas. Primeiro, Deus está falando para o mundo, o sistema mundial. Deus está falando para os grandes, os comandantes, os presidentes, os reis, os ricos, os poderosos. O mundo hoje nega o Senhor. O mundo hoje nega a existência de Deus. O mundo hoje rejeitou a Deus. O mundo hoje está construindo a sua torre de Babel. Construindo o nome para si. O homem não quer Deus mais. E Deus está mandando uma mensagem através de um vírus tão pequeno, que nem sequer é um organismo vivo. E Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu sou o rei deste universo. Eu governo este universo. Eu estou aqui sentado sobre o trono. Hoje, sim, e a segunda, o segundo grupo de pessoas para quem Deus quer falar é a igreja. Deus está dizendo para nós e está dizendo para você, jovem, hoje à noite. Eu estou voltando. Estou convocando um exército. Está na hora de se alistar. Está na hora de deixar as distrações. Sim, nós podemos continuar trabalhando e estudando, mas o seu coração tem que estar focado em alguma coisa. Em participar do propósito de Deus. Da vontade de Deus. Você precisa se alistar no exército de Deus. Se você quiser fazer parte desse exército vencedor que vai ser arrebatado. Então eu volto para o primeiro grupo de pessoas. Hoje, essas pessoas, você sabe, a torre de Babel não foi construída com pedras. Foi construída com tijolos. O templo foi feito com pedras. Nós somos pedras vivas, não tijolos vivos. Deus faz a identificação com pedras. Mas o homem rejeitou a criação de Deus. Rejeitou a obra de Deus. E desde a torre de Babel, o homem, construiu a torre com tijolos. Com barro e betume. Isso representa a tecnologia humana. O avanço da medicina humana. O sistema financeiro humano. Sua indústria e comércio. Seu sistema de entretenimento. É tudo tijolo. Mas olha só, nesse dia, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, vão deixar de lado as construções de alvenaria. As construções de concreto armado. E vão para onde? Vão para as cavernas de pedra. E vão para os penhascos dos montes de pedra. Vão voltar para o que tem na natureza. Para a criação original de Deus. E vão dizer aos montes e aos rochedos. Cair sobre nós. E escondendo-nos. Olha só, queridos irmãos. Da face daquele que se assenta no trono. Naqueles dias vão reconhecer. Tem alguém no trono. Hoje eles negam. Mas naquele dia. É tarde demais. Já é o começo da grande tribulação. Daquele que se assenta no trono. E da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu leio isso para mostrar. Que Deus hoje está sinalizando. Tem alguém sentado no trono. E nos domingos de manhã o irmão Pedro tem falado sobre encabeçamento. Que Deus quer colocar todas as coisas por estrado dos pés. Quer derrotar todos os inimigos de Cristo. De seu filho. E colocar todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. É isso aí. Existe alguém sentado no trono. E ele vai encabeçar todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos continuar. Então, o segundo evento. O terceiro evento. Da parousia do Senhor. É que no finalzinho da grande tribulação. Cristo vai descer aos ares. Então, nós já lemos. O início é o arrebatamento. O segundo evento é a grande tribulação. O terceiro grande evento. É Cristo descendo aos ares. Apocalipse 14, 14. Olhei e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Tendo na cabeça uma coroa de ouro. E na mão uma foice afiada. O quarto evento. Ah, irmãos. Vai ser o arrebatamento da maioria dos crentes nos ares. Aqueles que não foram arrebatados. E ficaram. Nesse momento vão ser arrebatados. Os mortos. Crentes. Que não foram vencedores. Tá. Vão ressuscitar. Vão ser arrebatados. E os vivos vão segui-los. Ah, eu preciso dizer. Com relação ao filho varão e as primícias. É o mesmo princípio. Os mortos vencedores vão ressuscitar primeiro e vão subir. E nós, os vencedores vivos, vamos seguindo eles. Tá. Sempre os mortos e os vivos. Vencedores. Filho varão e as primícias. E agora no finalzinho da grande tribulação. O arrebatamento da maioria dos crentes. Os que ficaram. Os mortos primeiro vão ressuscitar. E os vivos que ficarem aqui na terra. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Os que morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Ouvido a voz do arcanjo e soada a trombeta de Deus. Que é a sétima trombeta. A última trombeta. Descerá dos céus. É o que eu estou vendo aqui. Descendo dos ares. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Os que ficarmos. Está falando agora dos que não foram arrebatados entre os vencedores. Nós não queremos participar desses. Viu, jovem? Nós estamos aqui falando essa palavra hoje à noite. Para você não participar. Não ser desse item aqui. Do item número 4. O arrebatamento da maioria. Nós estamos aqui porque o nosso alvo. Nossa meta é participar do arrebatamento dos vencedores. Um será tomado e deixado o outro. O que é tomado vai ser vencedor. Ele vai até o terceiro céu. Até o trono de Deus. Vai participar da parousia do Senhor por três anos e meio. Agora o que ficou. Um será tomado e deixado o outro. O que foi deixado. Sim, vai ser arrebatado agora. Está no finalzinho da grande tribulação. Arrebatado juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E daí, o que vai acontecer? O evento número 5. É que daí nas nuvens, onde o Senhor vai estar. Então vamos repetir de novo. O arrebatamento dos vencedores. Os que amadureceram antes. Que são as primícias. Antes da grande colheita. Vão ser arrebatados antes dos três anos e meio. Tá? Bem na metade. Um pouquinho antes da grande tribulação. Vão subir para o terceiro céu. Para o trono. Daí imediatamente. Essa é a única oportunidade que um cristão tem. Para visitar o trono de Deus. Tá? O terceiro céu. Depois disso, nunca mais vai voltar para lá. Daí, Cristo e os vencedores vão descer. Essa descida vai durar três anos e meio. E nós seremos a presença do Senhor. Por isso que chama parousia. E daí vai chegar até as nuvens. E quando chegar nas nuvens, vai ser a última trombeta. Daí todo mundo que está aqui na terra. Que não foi arrebatado antes. Vai ser arrebatado. E vai ser arrebatado para as nuvens. Daí todos nós vamos nos encontrar. E daí. Ali vai ter o tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba, segundo bem ou mal. Que tiver feito por meio do corpo. Então, Deus, Cristo vai julgar no seu tribunal. Os vencedores entrarão no reino. E os derrotados estarão numa esfera fora do reino. Onde haverá choro e ranger de dentes. Então, por mil anos. Os vencedores participarão do milênio. Por mil anos. A festa de casamento do Senhor. E os derrotados terão de crescer em vida. Terão que fazer recuperação. Ter o crescimento que eles não tiveram nessa era. E essa recuperação vai durar mil anos. Então, isso aqui é o item número 5. Tribunal de Cristo. E daí, o item número 6. Daí, nas nuvens mesmo. Depois do julgamento. Depois de separar os vencedores e os derrotados. Os vencedores serão a noiva de Cristo. E vai ocorrer o casamento nos ares. O casamento vai ser nos ares. As bodas do cordeiro. Alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória. Porque são chegadas as bodas do cordeiro. Cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Por isso que nós falamos bastante, no sábado à noite, veredas da justiça. É o que nos leva a ser vencedor. Então, me falou o anjo, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, o casamento vai ocorrer nas nuvens. Depois do julgamento. Daí, o que vai acontecer? Daí, o último evento da parurgia do Senhor. Cristo com os vencedores vão descer para a terra. Vão participar da batalha de Armagedon. Onde o exército vencedor de Cristo vai derrotar o exército do anticristo. Na verdade, esse exército não vai nem precisar lutar. Cristo só com a espada que sai da sua boca. Vai matar todos eles. Mas nós vamos participar da vitória do Senhor. E depois de ter matado o anticristo. E o falso profeta. E os seus exércitos. Que serão jogados direto para o lago de fogo. Sem julgamento. Daí, Cristo vai chegar até Jerusalém. Daí, ele vai convocar. Juntar todos os judeus. De toda a terra. E ali, vai estabelecer o reino milenar. E aí, vai ser a festa. O casamento vai ser nos ares. Mas o reino milenar vai ser uma festa de mil anos. Nas bodas do Cordeiro. Do casamento do Cordeiro. Então, queridos irmãos. Isso aqui é de uma maneira muito rápida. Um resumo dos sete grandes eventos da parousia do Senhor. Um resumo dos sete grandes eventos da parousia do Cordeiro.